Não importa o que você disser que sou O que vale é ter Jesus e sentir a comunhão E saber que Ele mora no meu coração Não importa se disser que estou errado Jesus Cristo já conhece o meu viver Um amigo verdadeiro estende a mão E não sai falando mal do seu irmão Só Deus que sabe o que passei pra hoje estar aqui Só Deus que sabe o que eu sofri pra hoje estar aqui Quantas vezes eu chorei de madrugada Deus entrou na minha casa O Senhor lembrou de mim Eu sempre acreditei no meu Senhor Enfrentei até a luta ter um fim Hoje sou um homem abençoado Com Jesus sempre ao meu lado Ninguém vai me destruir Não importa se disser que estou errado Jesus Cristo já conhece o meu viver Um amigo verdadeiro estende a mão E não sai falando mal do seu irmão Só Deus que sabe o que passei pra hoje estar aqui Só Deus que sabe o que eu sofri pra hoje estar aqui Quantas vezes eu chorei de madrugada Deus entrou na minha casa O Senhor lembrou de mim Eu sempre acreditei no meu Senhor Enfrentei até a luta ter um fim Hoje sou um homem abençoado Com Jesus sempre ao meu lado Ninguém vai me destruir Hoje sou um homem abençoado Com Jesus sempre ao meu lado Ninguém vai me destruir Ninguém vai me destruir Com Jesus sempre à minha casa Depois de ver as pessoas Inscreva-se